Música Muito obrigado. Queria convidar então para a gente compor a nossa próxima mesa sobre a modernização do sistema prisional. Para coordenar os trabalhos, eu convido aqui o companheiro William dos Santos, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas. Queria convidar também a professora Ludmila Mendonça, a professora Camila Caldeira e o deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas, Cristiano Silveira. Já passa a palavra para o nosso coordenador na mesa, William dos Santos. Gente, primeiro, bom dia a todos e a todas. Obrigada aos colegas aqui da mesa, que vão fazer a exposição agora. Só para situar para vocês, e até porque nós estamos ao vivo na televisão da Fundação Percial Abramo para o Brasil todo, nós estamos discutindo, vamos discutir agora o tema modernização do sistema prisional. É a primeira mesa redonda do dia. Os convidados já estão à mesa. E eu peço, por favor, o prazo, a duração máxima de 20 minutos. E eu queria aqui justificar, inclusive, a não presença do Vadir Damus. O Vadir é deputado federal. Eu fui, inclusive, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e não está presente porque não precisa nem falar muito pela situação que está acontecendo em Brasília. Na mesma forma, a companheira Gleide também teve que viajar e não se encontra presente. Passou aqui de manhã e teve que se ausentar na mesma situação. Então, vamos já passar já, tocar a bola, convidar a doutora Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro, doutora em Sociologia, professora da UFMG e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o PRÍCIP. Seja à vontade, professor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia a todos os presentes, agradecer imensamente o convite do diretório do PT e da Fundação Perseu Abramo. Dizer que, para mim, é praticamente uma honra dividir essa mesa com pessoas tão qualificadas e, com toda certeza, muito mais experientes até na temática do sistema prisional do que eu. Para a minha fala de hoje, eu vou trabalhar de um tema que é tradicionalmente esquecido do debate público e também das pesquisas acadêmicas, que é o agente prisional. Ou seja, nós realizamos, ao longo de um ano, uma pesquisa bastante grande e bastante intensa com os agentes prisionais de Minas Gerais. E vou trazer alguns resultados para a gente poder pensar, a partir do caso de Minas Gerais, qual é o lugar desses profissionais, o que eles fazem, e o que podemos pensar do ponto de vista de políticas públicas para o setor. Antes de iniciar minha apresentação, eu queria apenas dizer que o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais é um dos mais antigos na área. Ele foi fundado em 1998 e nós trabalhamos com três linhas específicas. Pesquisa, que é o trabalho que eu estou apresentando hoje, ensino, nós temos cursos de especialização, participamos intensamente do curso também de mestrado e doutorado em Sociologia na UFMG e na graduação, e também trabalhamos com atividade de extensão, ou seja, colaboramos no desenvolvimento de políticas públicas e também monitoramento e avaliação dessas mesmas ações. A minha fala de hoje está estruturada em três momentos, espero que dê tempo de passarmos pelos três momentos, mas, se não, acho que os dois primeiros são os mais importantes. Eu vou falar um pouco sobre o agente prisional no cenário atual, depois vou apresentar brevemente os dados da nossa pesquisa, e vou falar rapidamente sobre o que tem sido pensado do ponto de vista de política pública, no caso brasileiro, em um ano em que foi aprovada as novas regras mínimas para o encarceramento, que é o que a gente está chamando de regras de Mandela, em homenagem ao Nelson Mandela. Toda essa normativa foi aprovada pelo Sistema das Nações Unidas, em maio deste ano, numa reunião realizada em Viena, da qual o Brasil foi ativamente parte de toda a construção destas novas regras. Bom, por que falar sobre os agentes prisionais? Primeiro, a gente tem um cenário, no caso brasileiro, de pouquíssimos estudos sobre quem são os agentes prisionais, quais são as atividades que eles realizam, qual é o seu lugar na política pública de segurança. E essa realidade, ela contrasta grandemente com o que a gente observa em outros países do mundo, especialmente Estados Unidos e Grã-Bretanha, onde a gente tem uma série de estudos problematizando como a profissão de agente prisional é incluída como uma das ocupações profissionais mais perigosas e mais estressantes, e, além disso, toda uma discussão sobre qual seria a função dessa categoria ocupacional e um cenário de desencarceramento, que é o que esses países estão vivendo agora. Grã-Bretanha em maior intensidade e Estados Unidos em menor intensidade. No caso brasileiro, a gente tem uma profunda invisibilidade do problema. O que a gente tem atualmente é uma estimativa de quantos são os agentes prisionais, mas a gente não tem um levantamento sério sobre este número. No início do ano, o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, tentou estimar e não conseguiu, porque São Paulo e Rio de Janeiro não enviaram os dados acerca de quantos são esses profissionais. O Anuário Brasileiro do Fórum de Segurança Pública traz informações quantitativas sobre todos os profissionais na área de segurança pública. Policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, guardas municipais, mas até hoje nunca, ou nenhum dos anuários, conseguiu compilar a quantidade de agentes prisionais. Ou seja, o que demonstra o quão pouco a gente sabe sobre essa categoria ocupacional. E, por fim, é uma categoria que tem se mobilizado procurando reconhecimento, mas procurando reconhecimento como polícia, o que contrasta grandemente com qual é a função do agente prisional, porque a função do agente prisional, e aí eu estou chamando de agente prisional todos os servidores que trabalham nas unidades prisionais, a função deles seria trabalhar na recuperação do preso. Então, como é que a polícia, que faz vigilância, muitas vezes, vai trabalhar na recuperação do preso? E a grande demanda deles é do ponto de vista de conversão em polícia mesmo, porque eles já têm, em vários estados, o direito ao porte de armas. Por que, então, a gente tem que se preocupar com os agentes prisionais? Primeiro, porque a gente não sabe o que eles fazem, quem eles são e onde eles estão, do ponto de vista da política pública. E também porque a quantidade de presos no Brasil tem crescido de maneira bastante intensa nos últimos anos, ou nas últimas três décadas. Hoje, nós temos a quarta população prisional em termos absolutos, a quinta população prisional em termos relativos. De cada 100 mil pessoas, 420 estão presas. Se a gente continuar assim, isso significa que daqui a pouquíssimo tempo, uma em cada dez pessoas estará presa, o que é um quantitativo absurdo. Nem os Estados Unidos chegou a essa marca. Se a gente continuar seguindo essa tendência. E é claro que, para cuidar de todas essas pessoas, ou melhor, para vigiar todas essas pessoas, os governos, como um todo, têm contratado uma proporção cada vez maior de agentes penitenciários. Então, as estimativas que nós temos é que os agentes penitenciários têm crescido, ou a quantidade de agentes penitenciários tem crescido na mesma proporção que a quantidade de presos no país. Hoje, nós temos, para cada grupo, nós temos um agente prisional, para cada grupo de oito presos. Se a gente pegar as estimativas feitas pelo Departamento Penitenciário Nacional, os agentes prisionais, eles somam mais do que o efetivo, ou somavam em 2014, mais do que o efetivo das guardas municipais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, eles estão atrás apenas dos policiais militares e estão aí bastante equiparados com os policiais civis, do ponto de vista nacional. Nós temos, segundo a estimativa do DPEM, aproximadamente 108 mil agentes prisionais no país. Isso é pouco ou é muito? A gente tem uma média de oito servidores do sistema prisional para cada preso. contudo, se a gente olha para os parâmetros internacionais, essa média é muito aquém do que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos estabelece. O que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomenda é que a gente tenha três servidores do sistema prisional para cada preso. Então, no caso brasileiro, se a gente olhar que a escala de trabalho é de 24 por 72 horas, ou seja, eu vejo o agente de trabalho um dia e folga outros três, o número de oito agentes para cada preso, ele deve ser multiplicado. Perdão, é oito presos para cada agente. Eu inverti aqui. O que a gente tem é 32 presos para cada agente, ou seja, uma média quase dez vezes maior do que a recomendada pela Organização Interamericana de Direitos Humanos. Agora eu vou falar um pouco mais do caso de Minas Gerais, que é o caso que eu conheço mais, que foi o caso que eu estudei e é o caso que eu tenho maior condição de discutir, de problematizar com os senhores. Hoje, em Minas Gerais, nós temos 61.286 pessoas presas. É a segunda maior população prisional do país. A população prisional de Minas Gerais é maior do que a população da grande maioria dos municípios mineiros. Dos 853 municípios de Minas Gerais, apenas 52 têm mais do que 60 mil habitantes. Ou seja, nós estamos falando de um contingente enorme. É uma taxa um pouco menor que a brasileira, mas continua muito grande. E é uma população que está dispersa pelo Estado. Nós temos 184 estabelecimentos penitenciários, além de 118 carceragens da Polícia Civil. Ou seja, eu estou falando de quase 300 unidades se responsabilizando pela guarda de presos. E é uma população vigiada por 14.151 agentes, mas com uma discrepância muito grande do ponto de vista da distribuição territorial desses agentes, porque 47% deles estão lotados na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso significa que, se a gente olha para essa média de quantidade de presos por agente... Oh, perdão, está aqui. A quantidade de presos por agente prisional, do ponto de vista geral, em Minas Gerais, em 2013, era de três presos por agente. Só tem que... E a gente acredita que essa média é muito mais visível na região metropolitana do que no restante do Estado. Melhorou muito a quantidade de presos por agente, no caso de Minas Gerais, se a gente comparar 2013 com 2003, quando a gente tinha nove presos por agente prisional. Então, a gente está numa situação muito melhor do que a dos outros estados da federação, provavelmente porque, durante muitos anos, a política penitenciária foi uma prioridade desse Estado, o que explica as nossas taxas muito grandes de encarceramento. E, no nosso caso, enquanto a população prisional, nesses mesmos dez anos, 2003, 2013, cresceu 650%, a quantidade de agentes cresceu mais de 2.000%. Foi o período em que foram realizados alguns importantes concursos, e também o processo de institucionalização do setor, que foi colocado especialmente pela regulamentação da carreira de agente penitenciário, em 2003. Depois, a criação do sindicato e, por fim, a aprovação de porte de arma para a categoria, que era uma grande demanda dos profissionais do setor. Bom, o que é que a gente fez, considerando este panorama? Desde 2013, foi uma pesquisa que a gente demorou quase dois anos para realizar, nós estamos trabalhando e tentando compreender um pouco melhor quem são esses agentes prisionais, o que eles fazem e qual é o lugar deles na política pública do Estado de Minas Gerais. Como a Vilma destacou também, a nossa pesquisa tem uma primeira parte qualitativa, que consistiu na visita às unidades prisionais da região metropolitana, conversas, entrevistas em profundidade, observação intensa da atividade do agente prisional. E, a partir disso, o que a gente fez foi um instrumento, um questionário, um survey online, que era enviado para esses agentes prisionais, e eles respondiam em um ambiente seguro, a partir de uma senha, garantindo a total privacidade. Por que um instrumento online? Porque isso significa que o agente, ou a gente acredita que o agente se sentiria mais confortável do que uma entrevista face a face. Além disso, a gente tem um problema de logística, que é se deslocar pelo Estado de Minas Gerais como um todo. Minas são muitas e elas são muito distantes da região metropolitana. O que a gente fez foi estruturar a quantidade de respostas, e stratificar a quantidade de respostas por unidade do sistema prisional. Então, a gente tinha cotas para cada uma daquelas unidades, de maneira a garantir que todas as unidades do sistema prisional fossem representadas. E, com isso, eu teria, de fato, um reflexo das diversas opiniões dos agentes prisionais no Estado de Minas Gerais. Eu vou falar brevemente sobre alguns dados de perfil, vou comparar esses dados de perfil um pouco com os dados mais recentes divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de duas pesquisas que foram realizadas por essa instituição nesse ano. Uma sobre mulheres nas instituições policiais, e outra sobre vitimização dos profissionais de segurança pública. Pesquisa essa, que, apesar de ter o título de profissionais de segurança pública, não englobou os agentes penitenciários, englobou apenas as polícias e o corpo de bombeiros. Bom, a grande maioria dos agentes é do sexo masculino, no entanto, o sexo feminino participa com em torno de 22% da força de trabalho. Esse é um percentual um pouco maior do que as polícias brasileiras. As polícias brasileiras têm em torno de 19% de toda a sua força feminina. A grande maioria dos agentes se declarou como de cor parda, 49%, que também corresponde à distribuição em termos de autodeclaração de cor dentro das organizações policiais. E a faixa etária com maior concentração é de 30 a 39 anos, com 55,9% da população de agentes prisionais. É uma faixa etária um pouco mais velha do que a distribuição etária dentro das polícias. Dentro das polícias, a gente tem uma concentração um pouco maior nessa faixa etária de 20 a 29 anos, que nas polícias gira em torno de 40% e aqui gira em torno apenas de 22%. No caso de Minas Gerais, a gente tem 50% dos agentes penitenciários como efetivos. Essa é uma grande conquista da categoria e demonstra, de fato, o processo de institucionalização dessa profissão entre os distintos profissionais de segurança pública. No entanto, o fato de termos 45% dos agentes penitenciários como contratados traz uma série de questões relacionadas à dinâmica da vida cotidiana dentro do ambiente prisional e eu vou tentar destacar algumas delas. Primeiro, os agentes contratados têm uma escolaridade menor do que os agentes efetivos. Os agentes contratados têm segundo grau completo, enquanto os agentes efetivos, 32% já têm superior completo. Ou seja, estou falando de uma população que está cada vez mais se especializando, se profissionalizando e tentando se escolarizar mais como uma tentativa de responder melhor às demandas de trabalho. É também uma população que está, em média, há seis anos dentro do sistema. É pouco tempo, porque a institucionalização da carreira de agente prisional em Minas Gerais começou em 2003, ou seja, a gente está falando de 12 anos de institucionalização. E os concursos para a entrada desses agentes foram concursos que aconteceram mais nos últimos anos. Claro, o tempo de entrada dos agentes contratados, dos agentes contratados, se a gente olhar por aquele gráfico ali, a média dele é um pouco maior. Ou seja, os agentes contratados, muitas vezes, estão trabalhando no sistema há mais tempo do que os agentes efetivos. Isso é esperado, porque os concursos, eles enfatizam muito a questão de conhecimento, de título. Então, pessoas mais escolarizadas ou mais preparadas para essas provas têm mais chances de ingressar na carreira de agente prisional do ponto de vista institucional, ou seja, enquanto concursados. Outras dimensões importantes, no caso dos agentes prisionais. 70% recebem um salário entre R$ 2.500 e R$ 4.000, que é um salário compatível com o salário de soldado da Polícia Militar, que hoje em dia, no caso de Minas Gerais, gira em torno de R$ 3.500. 80% não tem na família outros agentes penitenciários, o que é muito diferente dos policiais brasileiros como um todo, já que mais de 60% dos nossos policiais têm na família algum membro das polícias. Ou seja, a profissão de agente penitenciário, ela parece muito mais como um fruto do acaso, um fruto do concurso, um fruto de uma oportunidade, do que uma tradição familiar, como acontece no caso das polícias. 10% exercem com regularidade outra atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, e esse percentual, por incrível que pareça, ele é um pouco menor do que o percentual encontrado dentro das polícias, pela pesquisa do Fórum Brasileiro, realizada em março, em que esse percentual era em torno de 20% nas polícias como um todo. 60% exercem atividade de agente penitenciário na mesma cidade que residem, esse percentual era esperado em razão da grande concentração de agentes prisionais na região metropolitana, então a gente está falando muitas vezes de agentes que residem em cidades próximas e se deslocam diariamente para exercício da função na unidade prisional, e 48% trabalham com uma escala de plantão de 12 por 36 horas. É importante destacar que essa escala de plantão, ela é diferente da escala de plantão que está dentro dos regulamentos do próprio Departamento Penitenciário Nacional, que é uma escala que sugere que o trabalho do agente penitenciário se dê numa rotina de 24 horas, de 24 por 72 horas. Então, ou seja, Minas Gerais, nesse sentido, tem avançado mais do que o Departamento Penitenciário Nacional, já que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reforça a importância de que os agentes trabalhem numa escala de 8 horas ou 40, 48 horas semanais, como os outros profissionais em geral. Algumas outras questões que eu acho que seriam bem interessantes de a gente destacar, mas eu queria pontuar duas dimensões que me parecem essenciais nessa discussão, que são os sentimentos desses agentes penitenciários. Eu comecei minha apresentação dizendo que, no restante do mundo, toda a discussão e a importância de se analisar a profissão de agente penitenciário é que ela é percebida como uma ocupação extremamente estressante e, do ponto de vista da categoria ocupacional, como uma profissão muito perigosa. Porque, afinal de contas, eles estão lidando com pessoas que foram condenadas. E, na nossa sociedade, a pessoa que foi condenada é rotulada fortemente como criminosa e taxada, muitas vezes, como um monstro. Então, imagina quem tem que guardar esse monstro 24 horas por dia. A pressão que essa pessoa sente e o medo que essa pessoa sente também. E, exatamente por isso, os agentes prisionais tendem a desenvolver o que a gente chamou, no âmbito da pesquisa, de uma síndrome de encarceramento. Ou seja, vários dizem que estão cumprindo pena. Então, se o preso tem remissão de pena, a cada três dias trabalhados ele consegue remir um dia de pena, os agentes prisionais não conseguem remir essa pena. Então, apareceu muito na pesquisa o sentimento de que eles cumprem uma prisão perpétua. Ou seja, se o preso ainda tem direito a saídas temporárias, na perspectiva deles, nem isso eles têm. Então, 62% dos agentes prisionais acreditam que correm muito risco na profissão. Esse é um percentual muito maior do que a população em geral, como a Vilma já tinha nos antecipado. Ou seja, a gente está falando de uma taxa que é pelo menos duas vezes maior, quase três, a taxa da população geral. A gente está falando de uma população que realmente tem medo. E 40%, claro, avaliam a unidade de trabalho como segura ou muito segura. Então, a gente está falando de uma população que tem medo, especialmente, do que pode acontecer dentro das unidades prisionais. E do que eles têm medo? 42% têm medo de ser atacado por arma de fogo. E é um percentual muito maior do que a população em geral. Se a gente lembrar lá que a Vilma estava dizendo que menos 20% da população brasileira tem medo de morrer assassinada, o agente prisional, a gente tem uma taxa duas vezes maior. E por que eles têm medo? Partindo do princípio de que a população prisional ainda não está armada, porque do jeito que o Estatuto do Desarmamento tem caminhado, daqui a pouco até os presos estarão armados, infelizmente. Então, partindo do princípio de que esses presos ainda não estão armados, por que eles têm tanto medo de arma de fogo? Primeiro, conflitos com os outros colegas. E, segundo, uma percepção de que as penas que esses indivíduos cumprem são muito pequenas. Porque o discurso deles é que a pena tem um máximo de 30 anos, mas com um terço de pena esse indivíduo consegue progressão de regime. Então, isso significa que em 10 anos esse indivíduo volta para a rua, pode se armar e pode voltar e cobrar dívidas de dentro do mundo prisional, lesionando esse agente. Então, é importante a gente lembrar que, para o agente, 10 anos de pena é pouco tempo. Agora, 10 anos, num sistema superlotado, num sistema que não oferece condições mínimas de sanidade, é muito tempo para uma pessoa que está cumprindo pena, pelo menos na minha perspectiva. E os percentuais que beiram os 50% são os relacionados à dinâmica com os presos propriamente ditos, ou seja, ser ferido por arma branca e sofrer perseguição por parte desses presos. A gente sabe que, apesar de todos os controles, o ambiente prisional ainda tem muitas armas brancas disponíveis. E, exatamente por isso, 70% têm medo de sofrer alguma violência durante o expediente de trabalho. E, quando a gente pergunta se ele já sofreu alguma violência, o que a gente percebe é que 62% já se sentiram ameaçados, 51% já se sentiram ameaçados, 62% insultados, 9% extorquidos e 14% agredidos fisicamente. Todos esses percentuais são muito maiores do que a população em geral e o que chama a nossa atenção é o fato de que existem conflitos com os presos, mas também existem conflitos com os próprios agentes prisionais, que é essa barrinha mais escura, ou seja, quem é o funcionário. Então, é uma dinâmica extremamente conflituosa, não apenas do ponto de vista de gestão da população encarcerada, mas do ponto de vista de gestão da rotina de trabalho entre os diversos agentes prisionais. Então, para a gente poder terminar, já que o meu tempo está acabando, para 42% dos entrevistados, o trabalho como agente prisional deixa o indivíduo mais insensível. Essa, inclusive, era uma afirmativa que aparecia muito nas entrevistas em profundidade, ou seja, na etapa qualitativa, e a gente trouxe ela para dentro do questionário. E aí, eu trouxe aqui, eu vou ler só duas em razão do tempo, mas por que é que o ambiente prisional deixa esse agente mais insensível? Devido à convivência com pessoas de péssimo caráter, sem base familiar e, ao mesmo tempo, convivendo com a realidade do país, com suas diversas desigualdades sociais. E, segundo, dentro de um presídio, a gente vê de tudo. Espancamento, preso doente, morto, gritando de dor e por aí vai. E, por essas coisas, a gente fica tipo de coração duro, nada comove. Ou seja, a gente está falando de uma realidade que é humilhante, que fere os direitos humanos do preso, e isso tem reflexo numa população, numa ocupação e em profissionais como um todo. Para a gente terminar, quais são as sugestões das Nações Unidas para mudar essa realidade? Uma maior observância do número de guardas penitenciárias em relação ao número de presos. Então, jamais ultrapassar a média de três presos por cada guarda ou por cada agente prisional, porque isso significa muito estresse, sobrecarga de trabalho e um sentimento de vulnerabilidade, que é o que mais apareceu no discurso dos agentes prisionais como um todo. Programas adequados de formação e especialização para os agentes responsáveis pela segurança, administração e supervisão das prisões, bem como para o pessoal médico do sistema carcerário. Um dado que eu não tive tempo de apresentar é o fato de que, segundo os agentes prisionais, 78% deles exercem atividades para as quais não foram treinados. O tempo de formação do agente é expresso. Ele dura entre 15 dias e 3 meses. Ou seja, em 3 meses, você vai conseguir, no máximo, ser uma polícia penal mesmo. Você vai conseguir vigiar os presos. Você não vai conseguir ter um trabalho de ressocialização. Isso demandaria uma formação muito mais longa, muito mais intensa e muito mais multidisciplinar. E terceiro, ainda segundo as regras das Nações Unidas, construídas com a ativa participação do Brasil, mecanismos efetivos e oportunos de controle interno no sistema penitenciário para apuração e punição dos agentes penitenciários responsáveis por abusos e atos de violência contra o preso. Dentro da discussão de formulação das regras de Mandela, tem toda uma questão de como o agente é sujeito da violência e ele também é um ator, ou seja, um perpetrador dessa mesma violência. Claro, tem-se uma percepção de que ele é muito mais sujeito do que perpetrador. Mas é importante a gente evitar que ele realize qualquer ato de violência, porque isso significa um círculo vicioso que ultrapassa os muros da prisão. Agora, o que tem sido feito? Em razão da participação do Brasil na formulação dessas regras de Mandela, está sendo construído o Pacto Nacional de Monitoramento Integrado do Sistema Prisional. Então, nós estamos ainda bastante atrás do que as Nações Unidas sugerem. Por que nós estamos tão atrás? Porque a gente não sabe o que acontece dentro dos sistemas penitenciários brasileiros. Talvez a Camila saiba muito bem o que acontece no sistema penitenciário de São Paulo, mas o sistema penitenciário, e a Camila com certeza é a maior especialista nessa área, mas o sistema penitenciário como um todo, a gente não sabe. Então, o governo brasileiro está investindo neste momento na realização de uma série de visitas em todos os estabelecimentos penitenciários. E se a gente parar para pensar que só Minas Gerais tem 148 estabelecimentos penitenciários organizados regionalmente, ou seja, espraiados pelo território do Estado, isso não é uma tarefa fácil. E a tentativa é de padronizar os procedimentos de inspeção, possibilitar a elaboração de relatório, possibilitar o monitoramento. Mas, se a gente for olhar os verbos, são muito mais intenções do que, de fato, políticas para o setor. E, se a gente olhar também o conteúdo de cada uma dessas dimensões do Pacto Nacional de monitoramento do sistema prisional, o que a gente vai ver é que, em momento nenhum, aparece o agente prisional. A gente está preocupado com o que acontece com os presos, com o tempo das penas, com as condições de cumprimento das penas, mas a gente se esquece que condições de cumprimento de pena significa especialmente profissionais capacitados, especializados na administração dessa vida cotidiana. Bom, o que eu tinha para dizer era isso hoje. Eu queria apenas dizer que essa pesquisa foi coordenada por mim e pelo Victor Neiva de Oliveira, que é um dos nossos pesquisadores do CRISP. E nós dois estamos à disposição para críticas, sugestões, comentários e pedidos de maior informação. Agradeço muitíssimo o convite para o dia de hoje. Parabéns, doutora Ludmila, bela exposição. Já passo a palavra agora para os trabalhos, doutora Camila Caldeira Nunes Dias, doutora em Sociologia, professora da Universidade Federal do ABC, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos. Desculpe que, infelizmente, não foi possível inserir aqui antes a apresentação. Assim como a Ludmila, agradeço o convite para estar debatendo aqui essa questão tão importante. Agradeço o convite aqui do pessoal do PT, da Fundação Pessoa Abramo, de todos os organizadores do evento. Então, é um prazer rever a Ludmila, que eu já conheço de vários outros encontros, e estar na mesa aqui, ao lado do pessoal que compõe essa mesa. Bom, o tema da mesa é modernização do sistema prisional. Na verdade, eu vou partir de uma reflexão um pouco inversa, porque eu não vejo como modernizar o sistema prisional. Eu acho que a única solução para a prisão é repensar o seu tamanho, o seu papel na segurança pública, nas políticas de segurança atuais. Ou seja, a prisão, ela não é... Eu começaria a minha reflexão com essa questão que, para mim, é chave. A prisão não é solução. Ela é parte do problema, e eu diria mais, ela é foco do problema, dos nossos maiores problemas hoje, na área da segurança pública, da violência, a prisão é a produtora desses problemas, e não é solução. Então, claro que isso parece coisa de sociólogo, coisa de... Mas só que, de fato, se a gente for... Eu vou apresentar aqui alguns dados que nos fazem perceber como que é um equívoco nosso, digo, da nossa sociedade, apostar sempre na prisão como forma de resolver nossos problemas de violência e de criminalidade. Como a Ludmilla falou rapidamente, as minhas pesquisas sobre o sistema prisional... Eu pesquiso o sistema prisional há mais de 10 anos. De 2007 para cá, eu venho pesquisando o primeiro comando da capital, o grupo PCC, enfim, que é muito presente em São Paulo e também em vários outros estados do país. Então, acho que, partindo disso, o meu enfoque sobre o sistema prisional tem esse enfoque dos grupos organizados dentro das prisões. Então, é importante começar essa fala lembrando disso. O PCC, o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, que hoje são vistos como um dos principais problemas no que diz respeito à área da segurança, eles são filhos da prisão. Eles se constituíram dentro da prisão. Não é que eles foram quadrilhas armadas, aí foram presos. Não, eles se criaram dentro da prisão. Então, a prisão é produtora de problemas. E não é solução. E não adianta, como muitas vezes se diz, não, mas a gente tem que investir no sistema prisional, temos que construir mais prisões, temos que expandir. Esse é um processo que o Brasil, no qual o Brasil vem de uma tendência há décadas, especialmente São Paulo e também Minas Gerais, mas São Paulo é, sim, a locomotiva do Brasil no que diz respeito ao encarceramento. E isso, sim, aí se puxa, porque um terço da população prisional brasileira atual está em São Paulo. Então, São Paulo, que é essa locomotiva no que diz respeito ao encarceramento, acho que é o exemplo mais emblemático de que a prisão mais produz problemas do que soluções. Então, hoje, São Paulo deve estar com cerca de 170 unidades prisionais e uma população carcerária em torno de 230, 237 mil presos. A população nacional está mais ou menos, a população em regime fechado e semiaberto, deve estar em torno de 630, 650 mil. Então, um terço ainda está em São Paulo. Então, eu não vejo... E São Paulo expandiu o seu sistema nessas últimas décadas, expandiu. Só que essa expansão nunca é suficiente. Não adianta, ela nunca será, porque ela sempre vai atender a demandas já represadas e ela sempre vai demandar novas expansões. Então, ela não se esgota. Eu acho que a gente poderia discutir se a prisão funciona se a gente atendesse a uma determinada demanda em um determinado período e, a partir dali, a demanda caísse e se esgotasse ou fosse reduzida. Mas, no caso do Brasil, a nossa experiência é claro isso, em todos os estados. Quanto mais se constrói, mais se encarcera, mais se precisa encarcerar, mais precisa construir, precisa de recursos, precisa... E isso não tem fim. É uma bola de neve, é um círculo vicioso. Eu não sei o quanto o nosso sistema prisional, em cada um dos estados, suporta essa expansão. Então, eu acho que o caso emblemático de São Paulo é importante para servir de exemplo para essa discussão, porque é o Estado, então, em que a população carcerária é um terço da população nacional e é o Estado em que o PCC não só nasceu nas prisões, como está muito bem, obrigada, está muito consolidado, tem hegemonia. Embora isso seja lá, eu falo que é o cadáver no armário, que ninguém pode falar disso, que é um... Não pode falar de um assunto. É como a gente até chamou o PCC de Valdemort, daquele do filme, que é um nome que não pode ser citado, porque você não pode mencionar o nome. Mas, dentro do sistema prisional, é só visitar uma prisão em São Paulo, se conseguir, porque também não se consegue, justamente porque tem coisas que não se quer revelar. Então, acho que a discussão começa a entender um pouco por que esses grupos surgem nas prisões. Eu considero que três fatores são essenciais. Eu acho que uma mudança no perfil da criminalidade, então, parte de criminosos passam a ter um perfil, digamos, com uma capacidade de planejamento maior, sobretudo aqueles envolvidos com roubos a bancos e também aqueles que depois vão se dedicar ao tráfico de drogas, especialmente de cocaína, que começa a ter impacto aqui no Brasil no final da década de 70. Então, nos anos 80, você já tem alguns criminosos que serão presos, enfim, com um perfil diferenciado, com capacidade de organizar a população carcerária. Então, acho que isso é importante. O segundo momento foi que a nossa redemocratização política, na década de 80, ela, paradoxalmente, foi acompanhada de um recrudescimento da violência institucional. Os anos até hoje, os anos em que houve o pico da violência institucional no estado de São Paulo, pelo menos, foi justamente em 1992. Foi um ano que, até hoje, a polícia militar bateu recordes de letalidade em números absolutos. Então, se a gente for fazer a comparação pela taxa relativa da população, isso ainda é maior. Então, a letalidade policial atingiu seu recorde. Dentre os 1.500 mortos pela polícia militar, nesse ano de 92, estão 111 presos do massacre do Carandiru. Então, o PCC surge em 93. Eu não concordo com algumas análises que apontam que o PCC é uma decorrência direta do massacre do Carandiru, mas eu entendo que ele é fruto desse contexto mais geral do qual o massacre é só um episódio, dos mais violentos, emblemáticos, e que acabou sendo uma espécie de divisor de águas. Mas ele não é um episódio isolado. Naquele período, são vários outros episódios de violência institucional. Então, acho que é importante compreender isso para compreender por que o PCC nasce nesse período. E o terceiro elemento, que eu acho fundamental, que é o aumento de encarceramento. Como eu já falei antes, aqui são alguns dados sobre São Paulo, do pouco que se tem, porque até 2006 eram publicados dados mais detalhados de perfil da população carcerária, e de 2006 parou de se publicar dados, depois voltou a publicar alguns, mas é muito ruim o acesso às informações sobre o sistema prisional no Brasil inteiro. E eu, de São Paulo em particular, conheço mais, então sei que lá é muito ruim, os dados são muito ruins, a dificuldade é muito grande. Mas aqui a gente tem, então, uma expressão aí de um pouco de como é que a população carcerária foi crescendo nesse período, que é justamente por 94, então o PCC que é criado em 93. Então, a gente percebe como, nesse período, a população carcerária foi crescendo e a diminuição dos presos sobre custódia das polícias revela o quanto o Estado de São Paulo foi investindo no sistema prisional. Claro, eu acho que é fundamental tirar o preso da custódia das polícias, porque estar sob custódia das polícias significa estar ou em delegacias de polícia, nas carceragens, ou em cadeias públicas, que são locais, assim, tenebrosos, que não têm nenhuma condição para cumprimento de pena e que cumpriam essa pena inteira nesses locais. Então, isso foi reduzido no decorrer do tempo com a partir da expansão do sistema prisional em São Paulo. Mas, como eu disse, aqui, essa expansão, esse gráfico revela que, a despeito da expansão das unidades, o déficit de vagas continua numa curva de ascensão, ou seja, sempre se está faltando mais vagas. Então, a demanda é sempre por construir mais unidades prisionais. E, quando a gente fala, então, investimento no sistema prisional, eu proponho a questão, que investimento é esse? A Ludmila estava falando dos agentes penitenciários, e aí, até anotei que a Ludmila falou algo que vai complementar um pouco do argumento que eu vou expor aqui. A Ludmila disse que São Paulo e Rio de Janeiro não informou ao DP em quantos agentes penitenciários têm. Eu tenho uma, digamos, uma hipótese para essa não informação. porque, se for pegar, de fato, essa proporção, ela vai revelar que é impossível que o Estado faça a gestão do sistema prisional. Tamanha a desproporção entre agentes presos. E aí, então, a pergunta, se não é o Estado, quem faz a gestão dos presídios? Então, é um pouco esse argumento que eu vou querer colocar aqui. porque aqui tem um dado que tem, em 2008, um agente para cada cinco presos em São Paulo, em 2012, isso salta. Veja, em três, quatro anos, passa de um para cada cinco, de um para cada oito, o que é muita coisa, é apenas quatro anos. Bom, mas isso aqui é um número irreal. Isso não existe, esse número. Porque eu que ainda tenho algum acesso ao sistema prisional, não como pesquisador, porque pesquisador não entra em São Paulo, mas, como membro do Conselho da Comunidade, então, em algumas unidades prisionais que a gente visita, é visível. O que geralmente acontece é assim, tem um raio com 400 presos, tem um agente naquele raio para abrir e fechar a porta de acesso ao raio. Lá dentro, não tem ninguém. Agente, Conselho da Comunidade, entra só nós, só a gente. Eu e quem mais tiver. O agente diz, eu não vou entrar com você, você vai entrar? Sim, a gente entra. Mas o agente não entra no raio. Então, é essa a gestão. Então, não é um para cada oito, é um para cada 300. Claro que em algumas penitenciárias, é um pouco menor essa relação, ou seja, um para cada 100, um para cada 150. Então, a relação real é essa. Porque esse número total aqui não considera os turnos, como a Ludmilla colocou, em São Paulo, o turno é 12 por 36, o turno de trabalho, não considera os agentes deslocados para outras funções administrativas e outras, e não considera a enorme quantidade de agentes que estão afastados do trabalho por problemas de saúde, os mais diversos. Então, essa é a primeira questão. Então, quem faz a gestão? Então, como é que se dá esse investimento num sistema carcerário, de uma expansão gigantesca das unidades prisionais, mas que não é acompanhado nem de perto por uma proporção razoável de trabalhadores para essas instituições? Então, se expandiu, se construiu, mas não se preocupou em contratar pessoas, fazer concurso para que houvesse gente para trabalhar minimamente para que o Estado pudesse manter um mínimo de controle sobre a população carcerária, porque a gente sabe que toda prisão envolve um compartilhamento da gestão. Nunca é o Estado sozinho que gere, mas, desse jeito também, aí seria um ponto um pouco fora da curva. Um outro dado que eu acho importante, a tal da laborterapia, a oferta de trabalho, ela diminuiu, a despeito do crescimento da população carcerária. Então, se em 2005, 29% dos presos trabalhavam, isso cai em 2006 para 17%, em 2012, 24%. Então, temos mais presos, muito mais, e menos presos trabalhando. E atividades educacionais, o número ainda é mais revelador. Em 2008, havia 18 presos estudando no sistema prisional de São Paulo. Em 2012, 11 mil. Quer dizer, a população carcerária nesse período cresceu e diminuiu significativamente o número de presos estudando. Então, o que é que nós estamos preparando? O que é que nós estamos fazendo? Qual é o futuro? Qual é a política de segurança que está na base dessa política prisional? Como essas pessoas irão sair? Bom, acho que algumas questões importantes no que diz respeito ao PCC. Então, bem rapidamente, o PCC nasce em São Paulo em 2003. Ele é criado em uma penitenciária, que era chamada de anexo, da Casa de Custódia de Taubaté. Era uma penitenciária de regime. Duríssimo, embora na época não existisse o regime disciplinar diferenciado, ali funcionava segundo esses moldes, mas sem nenhuma regulamentação. Então, os presos ficavam isolados 24 horas por dia, ou 23 horas. Geralmente, tinham uma hora de banho de sol, quando, dependendo também do arbítrio, do diretor. Então, é nesse contexto que o PCC é criado em 1993. A partir de 1994, começam a se expandir para outras unidades prisionais, até adquirir o que eu chamo de hegemonia no sistema prisional, a partir de 2006. Então, o PCC promove uma primeira mega-rebelião em 2001, onde 29 unidades prisionais são rebeladas em São Paulo. foi quando a primeira vez que o PCC se expõe publicamente, se mostra para a sociedade. Até esse momento, o Estado negava a existência do grupo. De 2001 para 2006, há um crescimento. Em 2006, há o segundo momento de crise, em que o PCC promove uma rebelião em 74 prisões de São Paulo, com várias outras rebeliões em outros estados, em solidariedade a São Paulo. E também o que é, em 2006, novidade. O PCC demonstra que transbordou, que está presente nas ruas, nas periferias, não só da capital, mas de várias outras cidades do interior. De lá para cá, até então, esse momento, a minha concepção é que o PCC se estabiliza, mantém sua hegemonia em São Paulo. E há uma tendência, uma tentativa de nacionalização. O PCC já está presente em vários outros estados, mas a sua presença ainda é muito variável. Ela tem conjunturas locais que tornam essa presença muito forte em alguns estados, como Mato Grosso do Sul e Paraná. Aí, principalmente, por atuar, por serem estados que fazem fronteira com os países de onde as principais rotas e portas de entrada de drogas ilícitas, as que o PCC comercializa. E também, em outros estados, a chegada do PCC tem uma tendência de ascensão, mas depende muito de configurações locais prévias. Então, há uma variação muito grande nesse sentido. A gente tem uma tendência de encarceramento no Brasil como um todo, um aumento da tendência de encarceramento. Então, nós já temos no Brasil, praticamente no Brasil inteiro, grupos locais, sejam eles ligados ou não ao PCC, alguns grupos locais de origem, alguns com alianças com o PCC, sobretudo no caso de fornecimento de drogas, outros em conflitos com o PCC, em disputas. É o caso, por exemplo, do Amazonas com a Família do Norte, é também o caso de Santa Catarina com o primeiro grupo catarinense, o PGC. E há casos, como eu disse, de alianças, alguns grupos... A Bahia é muito fragmentada, por exemplo, alguns grupos se aliam, outros rivalizam, enfim. Há uma configuração bastante variável no cenário nacional, mas o que é uma tendência geral é a formação desses grupos. E alguns cenários onde essa chegada do PCC se dá de forma mais pacífica e de colaboração com os grupos locais, a violência não aparece, a violência traduzida no número de homicídios. Em outros estados onde essa chegada é mais conflituosa, certamente isso aparece ali no número de homicídios, no aumento do número de homicídios que tem caracterizado alguns estados, sobretudo no Nordeste. Eles têm o número de homicídios com um aumento significativo nos últimos anos. Então, eu acho que esse pode ser uma das chaves para a compreensão desse fenômeno. E lembrando que, nesse caso, a prisão é a produtora, ela é a produtora, a matriz de produção dessa violência. Então, eu queria apresentar esse paradoxo das políticas de segurança pública vigentes no país como um todo, com pequenas medidas para tentar reverter isso, ou ao menos na direção contrária, que o uso massivo da prisão tem cada vez mais consolidado da prisão como um locus de organização da criminalidade. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a prisão hoje é o espaço onde o criminoso tem mais oportunidades de se inserir em redes mais complexas de crimes. Então, se ele roubava um carro aqui fora, freelancer, digamos assim, dentro da prisão ele vai ter oportunidades de se inserir em redes onde ele rouba o carro e leva para trocá-lo no Paraguai, na Bolívia, etc. Então, a prisão é isso que ela oferece. Ela capacita o criminoso para que esse crime se torne não um crime isolado, mas um crime mais articulado. Então, eu acho que o aparecimento do PCC em São Paulo, o Comando Vermelho um pouco antes do Rio de Janeiro, entre os outros grupos, em diversos outros estados, eles não são um acidente, eles são uma decorrência direta, não do processo de encarceramento e das condições das nossas prisão. E aí eu vou, já finalizando a minha fala, só brevemente apontar o que eu chamo do grande paradoxo da prisão em São Paulo, que ela chegou a... Eu entendo que a prisão alterou a dinâmica criminal em São Paulo. Então, a prisão, ao produzir o PCC, e o PCC, nessas duas décadas de existência, ao se consolidar dentro e fora das prisões, se consolidou como um ator essencial, não só no que diz respeito às atividades ilícitas, como em atividades também, digamos, políticas, de formação ideológica, dentro das prisões e na periferia, isso teve um efeito na dinâmica do crime. E aí, na minha análise, esse é um dos fatores, ao lado de alguns outros, que faz com que a gente consiga compreender por que é que os homicídios em São Paulo caíram 70% nos últimos 15 anos. Porque eu entendo que houve mudanças, digamos assim, na melhoria nas polícias, de aperfeiçoamento, a criação do DHPP, houve o desarmamento, enfim, há uma série de medidas que geralmente se mobilizam para explicar essa redução. Eu entendo que elas têm o seu efeito, sim, mas eu não consigo me convencer que elas têm poder de produzir uma queda de 70%. Então, na minha avaliação, essa queda está vinculada um dos fatores centrais em conjugação com todos esses anteriores que eu falei, a hegemonia do PCC no mundo do crime. Porque hoje não há mais concorrência no tráfico de drogas no varígio. Quando há, é conflito com a polícia, mas concorrência entre grupos praticamente não há. O PCC hoje controla, ele faz uma agência reguladora do tráfico e com muita organização. Acho que mais organizada do que as existências. eu entendo que produz o que eu chamo de gangorra nas taxas dos crimes em São Paulo, porque não é que os crimes em São Paulo estejam caindo, é só o homicídio que tem caído. Todos os outros crimes contra o patrimônio, roubo, os sequestres, latrocínios, são muito, número pequeno, altera muito, mas os crimes, no geral, contra o patrimônio mantêm uma tendência de ascensão. Então, eu acho que isso, se a gente usar a política de encarceramento para explicar a queda dos homicídios, para mim, não faz o menor sentido, por exemplo, porque a maioria das pessoas que estão presas não respondem por homicídios. E por que os roubos continuam aumentando? Por que o encarceramento não diminui o roubo? Então, não faz sentido. Então, no momento em que o PCC controla a dinâmica criminal em São Paulo, ele faz uma gestão sobre os homicídios e os outros crimes continuam aumentando, porque se dão cada vez em bases mais organizadas. Então, eles continuam muito armados, os bandidos, os criminosos, nem gosto dessas palavras, mas, enfim. Então, os crimes são cada vez mais elaborados, mais bem planejados e todos eles têm uma tendência de crescimento, menos os homicídios, porque aí o homicídio, nesse cenário em que o PCC tem um papel hegemônico, ele deixa de ter um papel de destaque, não é preciso matar. O PCC não precisa matar em São Paulo, não é necessário. Então, era isso que eu queria colocar. a gente tem que pensar medidas, falar sobre a prisão, acho que é pensar muito seriamente em medidas de desencarceramento. Essa é a única proposta, acho que, de qualquer coisa no que diz respeito ao sistema prisional, é desencarcerar. sem isso, a gente vai continuar discutindo as mesmas coisas. Bom, acho que eu já passei do meu tempo aqui, quero agradecer. Obrigado, doutora Camila, pela exposição e muito boa exposição. Eu queria, então, passar agora os 20 minutos para o deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, mas queria antes, Cristiano, convidar para a mesa o deputado federal Reginaldo Lopes. Reginaldo. Deputado Reginaldo, ele é o presidente da CPI do Genocídio da Juventude Negra. Foi? Da Câmara Federal. Aí, realmente, acabou o relatório. Passar? Vou passar, então, primeiro para o Cristiano, Reginaldo. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar os colegas de mesa, não vou nominar para a gente ganhar um tempinho. eu, como o William me apresentou, hoje eu estou como deputado estadual. Está indo aqui? Está, está bom. Está. Estou no exercício de primeiro mandato para o deputado estadual. Oi, aí melhorou. Sim, sim. Eu dizia que eu estou nesse primeiro mandato, deputado estadual, já assumindo a missão de presidir a Comissão de Direitos Humanos, né? Eu acho que não preciso falar da complexidade que é a Comissão de Direitos Humanos, sem prejuízo da nobreza também, da pauta, né? Mas com uma dificuldade muito grande de, às vezes, atuar por causa de uma interpretação equivocada ou conceitos equivocados por grande parcela da população. Também não sou nenhum especialista em segurança pública, né? E nem especialista na temática sistema prisional. Talvez eu chego para esse encontro com muito mais perguntas do que respostas. Então, eu até me sinto aqui brindado com a fala das colegas que me antecederam pelos estudos que fizeram. Mas um pouco dessa caminhada de completando em 11 meses à frente da comissão, eu pude, em algum momento, adquirir algum conhecimento mais empírico, vamos dizer assim, sobre a questão da segurança e também do sistema prisional. Também tive uma passagem pelo Pronace, fui colega do Reinaldo, do Alberto, né? Na época do Pronace, atuando aqui na região metropolitana. E naquele momento foi quando eu tive a percepção de que a temática da segurança, ela, lamentavelmente, sempre ficou privatizada somente para os operadores de segurança. Não digo lamentável porque os nossos colegas aqui, eu sei que nós temos vários operadores, tem até por obrigação, função, imposição do cargo debater e trabalhar a temática. Mas que aquele que é o maior interessado no tema, que é a sociedade, não se apropriou dessa discussão. E a gente tem conversado muito sobre isso, eu e o Reinaldo, inclusive nos eventos que a gente participa, a gente tem feito essa reflexão. E a passagem pelo Pronace, fazendo então o monitoramento de ações de prevenção, violência e criminalidade, não na condição de operador de segurança, mas então, como de, vamos dizer, de filósofo, da minha condição de formação, me fez um pouco ter algumas percepções diferenciadas. O bom debate que poderíamos estar fazendo aqui hoje sobre o sistema prisional é de como que a gente faz para esvaziar a cadeia, como que a gente faz para reduzir o número de presos, como que a gente faz para reduzir a nossa comunidade carcerária. O Gandhi, em algum momento, disse que, dada a circunstância, a construção de novos hospitais não significa um bom sistema de saúde, mas que as pessoas são cada vez mais doentes. Então, quando a gente se diz de construção de mais presídios, como que a gente faz para aumentar as vagas e dos modelos, inclusive sobre a superlotação, é sinal de que nós estamos em uma sociedade cada vez mais violenta. E eu sempre brinco que toda a sociedade deve ser permitida sonhar. E o nosso sonho deveria ser de dizer que, por exemplo, em Minas Gerais nós temos 60 mil presos e, no ano que vem, cairia para 50 e, no outro ano, para 40. Não porque a polícia não prende, nem porque a justiça deixa de executar, mas porque as pessoas vão sendo desestimuladas a cometer o crime. Em todo esse percurso estabelecido, está lá desde como podemos fazer a disputa com o crime, com o sujeito, para que ele não ingresse na vida criminosa e até o final, no fim da ponta, de como que nós vamos entregar esse sujeito, depois que passou por todas essas etapas, entregar esse sujeito. E isso é altamente complexo. É do aparato do Estado presente na vida das pessoas, do poder público, do ingresso, dos equipamentos, do ingresso, da inserção social, e vem depois, quando, lamentavelmente, do cometimento do crime, de como se dá a atuação da força policial, e depois, no segundo momento, de qual que é a possibilidade dele ter o acesso ao direito, à justiça, veja, em Minas Gerais, nós temos somente 53% das comarcas cobertas por defensores públicos. Então, o Estado Democrático de Direito, onde você não tem acesso à justiça, é um negócio complicado. E aí, aquelas máximas que a gente ouve, que, para muitos, pode parecer senso comum, mas não é. Isso daí é a consolidação de constatação. A justiça, ela não funciona muito para os mais pobres. E o perfil da comunidade carcerária, também, quando a gente faz essa estratificação, está ali muito acentuado para os mais pobres. E aí, eu quero falar um pouco, também, sobre isso. Alguns países não chamam a atenção. Eu comecei a estudar alguns países para perceber qual era o perfil da comunidade carcerária, e aí me chamou muita atenção da Holanda, que há uma crítica muito grande de operadores de segurança e de direito no Brasil, porque diz que a Holanda é muito flexível, especialmente em que se respeita às drogas, mas a Holanda chama atenção porque tem uma baixíssima comunidade carcerária. E me chamou, também, a atenção a Finlândia. A Finlândia é um país que, curiosamente, as pessoas não se consideram ricos e nem pobres. 1,5% da população da Finlândia se considera pobre e 1,5% da população lá também vai se considerar rico. O resto tudo se considera classe média. Ou seja, quando você tem um sistema que funciona, especialmente da distribuição de renda, da inclusão social, da garantia, dos direitos, você consegue ter uma presença menor dos indicadores da violência e da criminalidade. também a forma com que o Estado faz a... E esse seminário, para mim, ele tem uma grande importância que ele traz um pouco essas reflexões. O que nós estamos falando? O novo modelo de segurança pública. O que nós temos feito é a repetição dos modelos. O investimento que fazemos em segurança é maciçamente no sistema de repressão. O que nós gastamos hoje em segurança pública no Brasil é mais do que a soma dos investimentos em saúde e educação. Isso também é uma verdade. E com os efeitos que não conseguem diminuir os indicadores de uma maneira mais geral. A sociedade, ela comemora, e eu vejo isso muito em municípios, na condição de deputado, comemora muito quando diz, olha, nós vamos ter um anúncio de uma boa notícia para a segurança. É sempre a entrega de mais viaturas, é sempre a entrega de mais armamento, do aumento do efetivo policial, da inauguração de novas cadeias. Nós passamos esse ano até escrevi um artigo no começo do ano sobre o colapso do sistema prisional em Minas Gerais. Então, a grande corrida que nós tínhamos era como se fazia para construir mais presídios, aumentar as vagas por causa do sistema colapsado. Então, a gente não consegue se ocupar de outra discussão que não seja aquela de sempre a remediação dos efeitos das causas. E a gente tem que chamar o Estado brasileiro para fazer essa reflexão. Com o término do Pronace, e ontem eu ouvi um pouquinho, não pude participar o tempo todo, talvez até algumas coisas que eu estou aqui dizendo são até repetitivas, já foram ditas, mas eu quero corroborar com o que eu ouvi ontem, eu acho que um dos grandes prejuízos e erros que o nosso governo cometeu, já no primeiro mandado da presidenta Dilma, foi abrir mão do programa que para mim vinha se consolidando e se estabelecendo como um grande programa de combate à violência e criminalidade com esse foco, com essa leitura, desde o Bolsa Formação para o novo modelo de policiamento, da forma da atuação das polícias, desde a forma da articulação dos ministérios, secretarias, de trazer o município para ser protagonista também do debate, porque a Constituição fala que é obrigação do Estado, mas o dever de todos e o município é um ente importantíssimo na articulação dos atores locais, a gente falava muito do gabinete de gestão integrada, do GGM, então eu acho que são coisas importantes que a gente precisava resgatar. Se alguma coisa deu errado, claro, você faz a revisão, você não joga o bebê fora com a água, é isso que a gente fala, os jargões. Então, eu penso que nós temos que ter essa percepção. E falo da nossa dificuldade também de análise, de construção, de conceitos sobre o problema da violência. São contraditórios as informações e dados sobre segurança e violência no Brasil. E outra coisa, o mapa da violência, quando ele é disponibilizado, ele já vem, na minha opinião, com uma certa defasagem de informação. Então, a gente precisava ter, a Reginald costuma falar muito sobre isso, a gente precisava ter um data-sus da segurança, não é, Reginald? Se a gente pudesse ter informações, dados concretos, reais, dados que não se contradissessem por órgãos diferentes, e isso poderia nos ajudar a orientar um pouco dentro desse cenário. O número de presos hoje em Minas Gerais, nós estamos falando um pouco mais de 60 mil presos, desse contingente, mais de 30% são os chamados presos provisórios. São aqueles que ajudam a superlotação do sistema e que necessariamente não precisavam estar lá. Nós temos visto que as iniciativas em alguns estados das chamadas audiências de custódia têm ajudado a responder um pouco isso. Você tem presos de crimes de baixa ofensividade, que a gente fala, não é isso? Baixa letalidade, não sei, de menores efeitos, vamos dizer, que esses presos poderiam estar cumprindo nas medidas alternativas ou até mesmo na própria tornezeleira, até que ele se tenha o julgamento naquele período de 40 ou até 60 dias. Hoje, em Minas, são em torno de 28 mil presos do sistema de pouco mais de 60 que, na minha opinião, poderiam ter medidas alternativas até o aguardo da decisão final do julgamento. Isso poderia ajudar. O próprio Poder Judiciário que falou em Minas Gerais nesse ano que os presídios estavam interditados, inclusive por ação do Ministério Público, ele mesmo não colaborou para que a gente pudesse constituir, então, as chamadas medidas alternativas a essas audiências de custódia. Há também o debate de qual modelo. Quando a gente fala do fracasso, concordamos que o sistema é estabelecido. Ele não é um bom sistema. Quais são as alternativas? Minas Gerais flerta com as PPPs, parceria público-privada. Os movimentos sociais têm alguma crítica. Fala, pô, uma PPP, alguém ganha dinheiro com isso. Não quer dizer que presídio dilatado é bom negócio? Como é que é isso? O custo do preso na PPP em torno de 3 mil reais é mais caro que o preso no sistema gerido pelo próprio sistema público. E a sociedade também tenta colaborar, tentando trazer alternativa. O que a sociedade nos traz? As APACs. As APACs. Minas Gerais é um dos Estados com o maior número de APACs. E o sistema que está aí há quase 40 anos, ele já é possível que a gente consiga ter uma análise, chegar a uma conclusão da sua eficácia ou não. Tem críticas. Tem gente que vai dizer assim, mas vocês que defendem a APAC quando falam que a APAC tem um percentual de recuperação que pode chegar até 80%, vocês estão falando justamente daqueles 30% que recuperam no sistema convencional. Já que o sistema convencional, a reincidência está em torno de 70%, salvo o melhor juízo. Tudo bem, mas aí a gente está falando de alguém que consegue propor uma alternativa ao modelo que nós temos uma concordância geral, que é o modelo fracassado sobre vários aspectos, sobre as torturas, sobre as condições, sobre o período que ali se encontra o preso e não se recupera, não se oferta nada que ele possa melhorar da condição que ali está. pelo contrário, o que é ofertado para ele é aquilo que vem pela própria organização criminosa, não é isso? E a gente fala aí também da incapacidade desse sistema em fazer, entregar para a sociedade um sujeito melhor que não volta a reincidir. Então, o método da APAC, ele chama pouca atenção por isso. Olha, se eu estou falando que na PPP o preso custa 3 mil, na APAC está em torno de um salário mínimo o custo do preso. Para construir um presídio está em torno de 16 a 20 milhões, isso para falar um presídio de mais barato, na construção da APAC, ela consegue ter um valor em torno de um quarto ou menos desse valor que está sendo empreendedito. O que eu estou fazendo aqui não é uma apologia à APAC dizendo que definitivamente é o melhor modelo e não tem falhas. Evidente que é possível que tenha também as suas falhas, mas o que surge, surge como alternativa a tudo que nós temos visto e repetindo modelos que não têm dado certo. Então, eu queria fazer um pouco dessas pontuações e, como volto a dizer, eu hoje aqui eu me encontro mais numa condição de ouvinte curioso, trago mais perguntas, respostas, mas no acumulado desses 11 meses na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu vejo que nós precisamos ter uma outra leitura, abordagem, intervenção, tanto para o sistema de segurança quanto para o sistema prisional. Dentro desse intertício, dentro dessas coisas, não pode haver o hiato que é a ausência do Poder Judiciário também na construção dessas políticas que nós precisamos estabelecer. Ok? Obrigado, agradeço e estou à disposição para a gente fazer o debate. Obrigado, obrigado, deputado Cristiano. Passou um pouquinho do tempo também? Nós estamos um pouco, mas foi bom. Nós estamos um pouco atrasados, vou passar a palavra para o deputado para a gente fazer uma saudação, mas antes eu queria anunciar a presença do delegado Dr. João Otaciri, chefe de polícia de junta Polícia Militar de Minas Gerais, presente. Você viu? Você viu? Polícia Militar, desculpa. Foi promovido, né, Dr. João? Bom dia a todos e todas, primeiro quero pedir desculpa, eu ia participar ontem da mesa de debate, mas tive que ficar em Brasília por causa da conjuntura. Primeiro, quero agradecer o convite, o nosso presidente da mesa aqui, o Willian Santos, por estar aqui. Oi, oi, melhorou? Quero agradecer o convite, por estar aqui. Quero rapidamente comentar a mesa, as meninas aqui, né, Cristiano? Primeiro, o deputado Cristiano de Sousa, ele falou que tem mais perguntas do que respostas, né? Eu também, na minha caminhada política, é o primeiro ano que eu dedico ao tema segurança pública, né? Tenho quatro mandatos, mas, na verdade, não é essa a intenção, não. A intenção, de fato, do mandato era realmente apurar as causas, as consequências, as razões, as motivações da violência contra jovens, negros e pobres. O problema é que, no final desse debate, depois de 120 dias, nós percebemos que a total desorganização do sistema de segurança pública no Brasil, o modelo falido, o modelo seletivo, uma justiça criminal patrimonialista, uma polícia criminal que prioriza prender usuários de droga e não traficantes, uma justiça criminal que prende gente infragante e não elucida nenhum crime no Brasil. Um Brasil e nós da esquerda, e o nosso governo Lula e Dilma têm culpa também, e nós militantes da esquerda também têm culpa porque nós não empoderamos do debate sobre segurança pública. É como se o Brasil tivesse privatizado o tema de segurança pública. Só tem autoridade política, com respeito dos meus amigos delegados que estão aqui, quem é da gente de segurança pública. Mais ninguém tem autoridade. Isso é normal, eu já tinha vivenciado esse debate quando eu criei a comissão especial para apresentar a nova lei sobre drogas, porque eu lembro que quando a gente encontrava a reforma psiquiata e as comunidades terapêuticas, os pastores, os padres que trabalham nessa área, com os que trabalham com o CAPES, a psicologia, era um encontro de mudos estudos, porque, na verdade, todo mundo era dono da verdade, era um diálogo que ninguém tinha sido estabelecido, as pessoas tinham preconceito para um problema que, como a segurança pública, a política sobre droga está falida no Brasil, mas todos eram donos da verdade. Então, quando você não tem debate e você estabelece primeiro debate a anormalidade de que as pessoas defendem a sua verdade e impõem a sua verdade como uma verdade absoluta no país. O tema segurança pública também percebi que é um pouco assim, ou seja, a sociedade que recebe o conceito sobre ordem pública, a sociedade que recebe o planejamento sobre segurança pública, a sociedade que paga a conta, ela não tem autoridade para debater e para discutir. Talvez nós erramos na Constituição de 88 quando, de fato, essa política sobre segurança pública não entrou no raio das políticas que o povo se empoderou dela. O que é que eu quero dizer entrar no raio das políticas que o povo se empoderou? Como saúde pública. Nós temos o melhor conselho de saúde no Brasil. Funciona, funciona no município, funciona no estado, estamos lá em Brasília hoje com 5 mil pessoas na conferência, delibera, fiscaliza, briga, xinga, reivindica. E você tem o da educação, nós temos o sistema único de assistência social, estamos até avançando a mobilidade urbana, mas a segurança pública continua privatizada. Então, muito bem. Então, o que nós buscamos, então, a responder as perguntas que foram feitas na CPI e também responder o relatório da CPI. Não basta ter uma CPI e fazer uma denúncia, que é bom, jogar luz ao tema, mas não responde à conclusão do relatório. se o nosso relatório William Santos afirmou que há um racismo institucional do Brasil, nós temos que apresentar proposições, afirmar, reconhecer, fazer um reencontro com a sua democracia racial, muito importante, mas o que fazer na prática? Ficar no campo só do denuncismo? Então, a CPI também propôs encontrar algumas respostas nesse sentido. Outro caminho também, nós afirmamos que há um genocídio e o racismo é a base do genocídio. Muito bem. E o que fazer, então? Então, a CPI apresentou oito emendas à Constituição e 16 proposições legislativas. O que nós estamos brigando agora, além de dar visibilidade ao tema, é buscar que a sociedade possa debater essas proposições legislativas, que a sociedade, em especial o movimento negro, compreende essas proposições legislativas e tem essas proposições como uma possibilidade. eu sei que muito questiona a representação burguesa do parlamento, vamos dizer assim, como nós gostamos de dizer a militância, é uma representação direta, mas o Brasil, desse tamanho, tem que ter uma democracia indireta também. Agora, é importante que as pessoas combinem essa democracia indireta com a participação e eu espero que a sociedade possa, então, conhecer essas propostas. Eu quero rapidamente dizer o seguinte, não dá para simplificar algo complexo. Ontem, eu fui manejado pelos peritos, recebi uma medalha da perícia, e eu falava muito bem disso. porque, acho que muita coisa é tão complexa que a gente prefere simplificar para jogar para a galera. Isso é populismo, isso não resolve o problema. E não dá para encontrar um inimigo nesse tema, um único inimigo. Nesse tema sobre segurança pública, todos nós são pecadores. Nós da esquerda que não priorizamos esse debate, nosso governo que tem 12 anos e depois de 12 anos tem que assistir que diminuiu a morte de 40% dos brancos. Eu quero que diminui de todos, mas que aumentou 40% de jovens negros. Isso é péssimo para um governo de esquerda depois de 12 anos. Mas também nós não podemos achar, está aqui meus amigos delegados, que o sistema de investigação da polícia civil funciona. A baixa taxa de elucidação é uma vergonha. Mas não é uma vergonha para a polícia civil, é uma vergonha para o Ministério Público que não consegue colocar nenhum inquérito de pé, é uma vergonha para os peritos que não conseguem prova científica e técnica, é uma vergonha para a polícia militar que também não consegue contribuir nas investigações, é uma vergonha para a justiça e para o juiz que não consegue prender ninguém, só prende pessoas infragantes, só negros e pobres e crime patrimonial ou usuários de drogas. Portanto, ou nós vamos tratar isso num conjunto desses temas ou então nós vamos ficar aqui faixando saídas e simplificando algo completo. Então, primeiro, nós queremos desprivatizar a segurança pública. Nós fizemos uma emenda ao artigo 228 que nós estamos dizendo o seguinte, é direito do cidadão a cada 10 anos defender e decidir o seu plano de segurança pública no município, no Estado e na União. Então, esta é uma PEC importante. Nós estamos trilhando com esta PEC o mesmo caminho que trilhou o Plano Nacional de Educação. Nós queremos constitucionalizar, deputado Cristiano, constitucionalizar a obrigação do município, do Estado e da União elaborar democraticamente as suas diretrizes. Uma vez eu perguntei a todo secretário de segurança pública assim, o que é ordem pública? Eles falam, não mexe com isso não, Reginaldo. Isso é um terreno pantanoso, é uma conversa interminável, não mexe com isso. Aí eu perguntei, o que é desordem pública? Ele falou, desordem pública eu sei. E sabe o que é desordem pública? Lamentavelmente, aprender pobre e negro, gente. Desordem pública é priorizar crime patrimonial. Desordem pública é investigar casos que deem repercussão mídia nacional, estadual e regional. Isso que é desordem pública. Então, na verdade, a Constituição de 88 cometeu outro erro. Não teve coragem de definir o que é a ordem pública. E nós já tivemos isso na história. O Ritter fez tudo o que fez em nome da ordem pública. Então, nesse sentido, nós precisamos democratizar. A partir daí, nós apresentamos o primeiro plano nacional de redução de homicídios no Brasil. E essa semana passada, eu fui eleito presidente dessa comissão, que é o PL 2438-2015. E que nós queremos que, ao ser votado esse PL, que os municípios, aqui tem vários militantes, não precisariam esperar votar. O município já poderia desenhar um plano de redução de homicídios. Os governadores, Cristiano, Assembleia Legislativa, poderiam desenhar um plano estadual de redução de homicídios. Todo mundo sabe que os homicídios ocorrem 90% é numa faixa do município. 90% são em 142 municípios. Todo mundo sabe que a violência, o homicídio, tem cor, tem rosto, tem sexo, tem idade, é negro. Todo mundo sabe e ninguém faz nada. É possível dizer o Kim Belozonte quando vai morrer agora de quinta até segunda-feira. Só falta o CPF. Mas continua todo mundo para nem aí. Espera mais 10 anos. Como nós vamos esperar mais 10 anos se o Brasil é o país que mais mata do percentual e do ponto de vista absoluto? Nós matamos em 30 anos uma população do Uruguai no trânsito e por homicídio. Já tem mais desaparecido no Brasil, o redemocratizado, que no Brasil da ditadura, mais jovens desaparecidos em cemitério clandestino, em desovos, não sei o quê, mas desapareceram. Então, nós temos que enfrentar essas questões. Então, nós esperamos que esse plano nacional seja um instrumento. Pedro, ele está aqui, desenhou muito, com a gente lá em Alagoas, essa proposta. também queremos refazer. Nós precisamos ter o controle externo da polícia. Nós temos que desenhar o Conselho Nacional de Polícia. A PEC, que propõe o ciclo completo, você, Willian, que é dos direitos humanos, alguém me disse, mas como é que você pode, Aginaldo, da esquerda defender esse ciclo completo? A polícia militar é violenta. Eu pergunto assim, pode ter meia polícia incompetente e violenta? Que papo é esse? Não pode ter polícia violenta de forma alguma. Nós temos que criar e desenhar qual é a proposta do Conselho Nacional de Polícia. Dois terços da sociedade, como nós vamos desenhar? Nós temos que ter ouvidoria nacional e nós temos que acabar de meia polícia. Ou é o desunitizado e ciclo completo? Eu acho que tem que ter ciclo completo em qualquer hipótese. Se existir polícia, tem que ter ciclo completo. É um desperdício de dinheiro público. Também queremos a perícia independente e autônoma, porque não dá mais. Para o bem das corporações, as perícias têm que ser independente. Para o bem da sociedade, as perícias têm que ser independente e autônoma. Por último, tem um PL também que nós queremos que ele seja aprovado, uma PEC, que é a PEC da reparação de danos. As mulheres negras são duplamente violentadas pela situação que nós estamos vivendo hoje. Porque ela perde o ente querido e ela não tem uma reparação psicológica e social. Ou nós fazemos reencontro com a democracia racial e dizemos que tem que colocar dinheiro para a política de reparação de danos ou então nós não vamos fazer um reencontro com a democracia racial do país. Então, nós estamos propondo 2% do IPI nesta PEC, nesse Fundo Nacional de Promoção, Superação do Racismo e Reparação de Danos às Mulheres Negras. O caso do Amarildo, só para encerrar, o Willian Santos, é emblemático. Mata um Amarildo, desaparece com o Amarildo e, quando o Estado chega até a mulher do Amarildo, é para condenar a mulher do Amarildo para uma nona de menores, porque tinha quatro filhos e estava sob depressão. Esse é um Estado brasileiro violento que mata. Então, nesse sentido, não vai dar para falar aqui que tem 16 projetos de leis, eu ia ficar aqui, eu gastaria aqui uma hora para falar de cada projeto, desse projeto, mas eles são linkados um problema com o outro. Desde a história da África, que foi votada em 2003 a lei e as escolas não fizeram, nós vamos ter que tornar o município na de frente, porque quando mexe no bolso, mexe na consciência, para fazer que a superação do racismo seja uma política educacional dos meninos lá na primeira série da Escola Fundamental. Então, nós pensamos em dar resposta a esses problemas, desde condenar, porque o maior dado da segurança pública, o Cristiano falou isso, que ia não ter dado. Esse é o maior dado da segurança pública. Não tem dado e qualquer dado que você discutir com os agentes de segurança pública, eles vão te questionar. Vão questionar que não é verdade. Então, a ausência de ter dado leva à obrigação de nós ter o Instituto Nacional de Segurança Pública. Mas, mais do que isso, nós criamos o Sinesp em 2012. Nenhum secretário de Estado alimenta o sistema em tempo real, porque, se alimentar o sistema em tempo real, o governador cai. Eu não sei se cai, não, porque essa sociedade brasileira naturalizou matar pobre negro e negro. Porque, se essa sociedade brasileira não tivesse naturalizado, nós não estaríamos todo mundo conformado com os indicadores. O dia que inverter a lógica, morreram os brancos, os filhos dos deputados, não quero que morra ninguém, estou falando assim, mas é força da argumentação, dos prefeitos, as pessoas, as elites, os professores universitários, a sociedade não admitiria o que está acontecendo hoje. Então, nós temos que despertar, não dá para continuar. As pessoas perguntam assim, mas por que você fez CPI que é a pura morte de negro? Não pode apurar dos brancos? Eu falei, o dia que morreu 80% dos brancos, eu ia apurar dos brancos, o problema é que morrem 80% dos negros. Então, nós temos que enfrentar essa questão. Isso é uma questão que nos diminui a todos nós, deixa todos nós menores. E nós temos que encarar esse debate. Então, nesse sentido, eu acho uma vergonha ter que colocar improbidade administrativa no governador e no secretário de Estado porque ele não tem coragem de alimentar o sistema em tempo real. E o pior, não também não alimenta a elucidação. Não só não alimenta o homicídio, como também não alimenta a elucidação. Porque a elucidação é outra vergonha. O problema do tamanho da violência não é o tamanho da pena, é o tamanho da impunidade. O Brasil virou um país da impunidade, o Brasil virou um país da cultura da violência, que sempre a pessoa é morta, e eu ouvi muito isso para concluir, William, é uma mãe. Eu ouvi mais de mil mães que quando o filho está estendido no chão e chega, a resposta do Estado é assim, ele era envolvido. É como se o Brasil tivesse naturalizado tanta morte, tivesse colocado a pena de morte, mas pior do que a pena de morte, como uma condenação extrajudicial. Ele nem é condenado e ele é executado à morte. E quando a mãe tira, sabe o que ela tira? E todos os lugares que eu fui, eu fui em todas as capitais, já fiz mais de mil debates, é a mãe tirando a carteira de trabalho que ele foi confundido. Que o perfil padrão dele parecia com outro jovem negro na favela. Ele foi morto injustamente. Aconteceu agora, no Rio de Janeiro, um sábado, mataram cinco trabalhadores. E aí, muitos, é assim, ele é envolvido, é resposta. Mesmo ele fosse envolvido, qual é a autoridade que nós temos para matar alguém? Acontece com as mulheres também. Às vezes, elas são estupradas e falam, mas a saia é muito curtinha. A culpabilidade é da vítima. O Estado brasileiro culpa a vítima pela sua violência. E, por último, evidente, a tolerância institucional. A tolerância institucional é uma coisa que nos espanta todos nós. Todos nós somos cúmplices nessa tolerância institucional. Todas as instituições do Brasil ou nós vamos despertar para fazer essa denúncia concreta e mudar esse sistema ou nós perdemos autoridade. Porque isso é vida. A vida é um dom de Deus. Ninguém tem nenhum poder para retirar por causas externas. E o Brasil, em 30 anos, matou a população do Uruguai. Obrigado. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Pessoal, é o seguinte, nós estamos no término, nós estamos com um problema aqui. A doutora Camila, ela tem problema de horário, ela tem que sair daqui a 10 minutos no máximo. E nós temos outro problema, estamos atrasados. Vamos fazer o procedimento, como ontem, de coletar 5 crachás, sorteá-los. As duas companheirinhas, por favor, vão fazer, coletar agora. Não, 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 ela pega. Deixa ela pegar. Lá são, a mesa não vai, a mesa não dá conta, não. A Ludmila e a, a DL, pega os crachás, por favor. Fica à vontade. Obrigado pela presença, deputados. Reginaldo, Cristiano, obrigado. Gente, vamos sortear. São 5, 15 minutos. Para quem está acompanhando pela televisão, o tema de discussão que estamos encerrando agora. Sorteio. Os crachás, por favor. Só esse? Tem mais de 5. Me ajuda aqui, doutor. 6? Eu não acompanhei. Me ajuda aqui, então, Cadu, por favor. Quem não falou ontem, me ajuda aqui. Ontem eu acompanhei pela televisão à tarde, gente, por isso. Pode ser assim, para agilizar? Pode ser assim. A gente dá um jeito, Carlos. Calma, calma. Não, calma. Tem jeito para tudo. Pedro Luiz, falou ontem. Por escrito, Carlos. Quem falou ontem, encaminhe por escrito, por favor. Faça por escrito. Obrigado. 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 Obrigado, Adil. Vamos utilizar, então, nessa ordem. Josias, por favor, primeiro. Ó, gente, nós estamos trabalhando com os crachás que se apresentaram aqui. Tá? Por favor. Queirogo, próximo, Edmar. E Erosino. Bom, meu nome é Josias, eu sou agente de Polícia Federal, também representante sindical da minha categoria. Gostaria de fazer um questionamento nas doutoras, que embora isso não tenha sido alvo das brilhantes pesquisas que foram apresentadas aqui, tanto pela doutora Ludmila quanto pela doutora Camila, e foi uma questão mencionada a Anpassan pelo deputado Cristiano. Parece consenso que o modelo, que o sistema prisional, tal qual o nosso modelo de segurança pública, está colapsado, está saturado. E uma das propostas, o deputado já comentou que o governo de Minas flerta com essa solução, são as parcerias públicos-privadas. Gostaria de ouvir um comentário das ilustres doutoras sobre essa questão que é cogitado por alguns governos como solução e também sobre os problemas de se cogitar, conciliar a lógica do lucro com a questão do aprisionamento e da ressocialização dos presos. Obrigado. Obrigado. Queiroga, por favor. Próximo. Só para ter agilidade, depois Edmar e Orozinho. Bom dia. É o seguinte, eu, em finais de década de 70, início de 90, eu militava no movimento negro e nem ficado. E eu me lembro que, em um determinado ano, nós fizemos um congresso nacional e que colocamos para fazer a mídia um cartaz com a foto de um presídio e onde estavam expostos os presos. E era notório que, nesse cartaz, a porcentagem de negros era muito maior do que a de branco. quando chega agora mais recente, começou-se uma discussão dentro do movimento negro de que tinha mudado esse quadro de alguma forma, ninguém sabia por quê, que tinha invertido. Não tinha mais tantos negros na prisão. Então, assim, eu não tinha como verificar em loco essa coisa, eu fiquei na dúvida e alguém falou, olha, o seguinte, o que está acontecendo é que, antes de chegar na polícia, os negros são mortos. É por isso que diminuiu, por isso que não existe. Eu queria saber, passo para as pesquisadoras, se existe realmente essa tendência, se pode se confirmar e se configurar essa questão, essa realidade, ou não. e se for números, seria interessante números. Obrigado, Queiroga. Seu crachá, por favor. Edmar, por favor. O tema da mesa, a questão da modernização do sistema, eu já me sinto contemplado numa questão que eu iria colocar aqui na primeira fala do companheiro que me antecedeu, com relação aos diferentes modelos do sistema, ou melhor, dos diferentes modelos de gestão de presos que nós temos hoje com as parcerias públicas. privadas. E, rapidamente, também aqui, o deputado Cristiano Silveira falou do método APAC. Mas, a questão do cárcere e da prisão, na fala das nossas professoras aqui, falou-se da questão de caminharmos para uma sociedade que encarcere menos. Também há defesa que eu faço com 10 anos de militância e trabalho na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Porém, toda vez que eu levanto esse debate em alguns lugares, surge uma questão de que falar em desencarceramento é corroborar com a sensação e a impunidade vigente na sociedade. E a outra crítica que eu recebo também, frequente, é de que essa é uma visão romântica de militantes de esquerda e defensores de direitos humanos, que nos levou ao longo dos últimos anos, a barbárie social, a violência que nós estamos hoje vivendo na nossa sociedade. A nossa política de menos cárcere, humanização de penas, é que, de fato, nos levou ao colapso que nós temos hoje de vivência dentro do sistema prisional e também da segurança pública. O pessoal que mais me critica conhece, que é o mais defensor dessa tese aqui, é o jornalista Carlos Viana, que diz que nossa visão romântica de esquerda, marxista, gramsciana, é que nos levou à barbárie no país hoje. E aí, mas, como a questão da modernização do sistema, eu gostaria de solicitar opinião, comentário dos que estão aqui na mesa, referente à implementação de novas tecnologias no sistema que hoje está aí colocado, que é uma visão, então, de que nós não podemos sair do cárcere. Então, tendo o cárcere, há uma possibilidade de a gente melhorar com ferramentas tecnológicas a gestão do preso. Então, sistemas automáticos de abertura e fechamento de portas que poderiam diminuir alguns riscos de trânsito dentro dos presídios e possíveis rebeliões, fugas, etc. Sistema de monitoramento por câmeras que poderiam facilitar a inteligência dentro dos presídios, a não organização de determinados grupos dentro das unidades prisionais e bloqueios de sistemas de telefonia móvel, rádios, etc., que permitem a comunicação e a organização desses presos e também dispositivos de identificação de drogas e outros ilícitos que entram dentro das unidades que já seriam tecnologias hoje disponíveis, fácil de serem instaladas e que melhoraria a gestão. gostaria de saber a opinião dos especialistas sobre isso. Obrigado, Edmar. Orozino, por favor. Orozino, só um minutinho. Não, não, pode fazer, porque a doutora tem horário. o negócio é o seguinte, esse sistema prisional aí, isso é uma coisa que não é fácil resolver, mas pode ser resolvido, né, desde que as pessoas invistam nessas APACs, essas APACs é um bom caminho, entendeu? Agora, sem subestimar também os bons advogados, sem subestimar aqueles advogados que entram realmente na causa, o que atrapalha muito é o advogado, advogado é uma coisa que atrapalha bastante esse sistema, você está entendendo? Eu não quero aqui subestimar ninguém, tem muitos bons advogados, eu quero só dar um exemplo aqui, meio muito rápido, há pouco tempo eu ganhei 20 mil reais aí de uma determinada questão aí, questão jurídica de que eu tinha movido uma causa contra uma determinada pessoa, o advogado segurou aquilo lá 14 meses, eu precisei acionar um outro advogado para me poder saciar o meu dinheiro, né? Então, advogado é uma traça. E outra coisa também, viu? Vou concluir aqui, uma outra coisa também, as leis precisam ser mudadas, e quando for mudar essas leis, não é para ficar na mão dos burocratas, dos aristocratas, não, envolver também as pessoas mais humildes e tudo, que tem muita, elas têm muita coisa para poder contribuir com esse sistema, né? Nós ouvimos aqui falar aqui, o Cristiano falou aqui, que tem 28 mil presos que pode ser, pode voltar outra vez, sem precisar estar lá em presídio, né? Então, nós precisamos mudar essas leis e envolver também pessoas assim, das nossas camadas assim, as camadas mais simples, as camadas mais humildes, para que possa contribuir com tudo isso aí, né? Isso aqui era o seguinte, a gente podia ficar debatendo isso durante muito tempo, mas tem um tempo... Obrigado, Orozinha. Pois aí, não vou agradecer. Com relação aos advogados, ao final, eu respondo. Só para agilizar. Eu vou pedir a doutora para, adiantando aqui, porque nós combinamos aqui. Ô, gente, calma, tem mais um aqui para ser sorteado. Deixa eu aproveitar a doutora que ela tem que sair, só para ter agilidade. Vamos lá? Bom, eu quero pedir desculpa, infelizmente, por causa do atraso que houve aqui no início de evento, gerou esse problema de ter que sair, porque meu voo é duas e meia, então, eu preciso ir para o aeroporto. Infelizmente, se tivesse que estar das nove e meia, não teria tanta pressa, mas, enfim, faz parte. Em relação à primeira questão do Josias, sobre as parcerias público-privadas, depois, certamente, a Ludmilla pode, talvez, aprofundar a questão, porque aqui em Minas, tem o exemplo mais, digamos, perfeito, entre aspas, de experiência de privatização no sistema prisional, que tem o exemplo mais avançado no Brasil nesse sentido, mas a minha concepção sobre isso é o seguinte, eu acho que, moralmente, para começar, uma argüência moral, você ganhar, você lucrar com a exploração do trabalho de quem está preso, que tem que responder, ao Estado por um crime que cometeu, já é um absurdo do ponto de vista moral, eu penso. A lógica da privatização já começa a ser equivocada, já começa a ser indefensável do ponto de vista ético e moral. Segundo, geralmente, se mobiliza o argumento de que o Estado não tem que arcar com o Estado, não tem condições econômicas de arcar com a manutenção do sistema prisional, como esse argumento é sempre mobilizado para defender a privatização. Isso é uma mentira, porque a privatização envolve um gasto maior do Estado, porque o Estado não deixa de gastar com aquilo ali, ele simplesmente repassa para a empresa privada administrar e repassa, como a Ludmilla mencionou, acho que rapidamente, você é que, ou foi o deputado, não lembro, que aqui, nessa penitenciária de Minas, por exemplo, de Ribeirão das Leves, cerca de R$ 3 mil do custo do preso, até mais. Ou seja, o custo do preso é muito maior nessas unidades do que o custo do preso nas unidades do Estado. Eu acho que uma terceira questão em relação a isso é que, o modelo de privatização, como ele vem sendo implementado nas experiências que se tem, ou seja, não pode ter superlotação, não pode ter... uma série de requisitos que ele é impossível de se universalizar, porque como é que você vai universalizar o modelo? Não pode ter superlotação. Então, lá em São Paulo, tem que ter 650 mil vagas. Ah, está bom que você vai ter unidades... Não, é impossível, do ponto de vista econômico, é impossível. Então, é um modelo que já nasce para ele ser uma exceção num cenário de caos geral. Então, ele já é impossível de ser universalizável. E aí, um outro argumento que se usa é que se ressocializa mais. Eu acho que, primeiro, eu não acredito nessa fala da ressocialização, porque eu acho isso uma balela. Uma instituição, ou seja, qualquer prisão em qualquer lugar do mundo, ela é feita para segregar, para punir. Não existe ressocializar uma pessoa privando ela da liberdade. Ou seja, você priva da liberdade para ensiná-la como viver em sociedade. Isso não existe. Eu sempre digo, quando o preso sai da prisão e não volta para o crime e vai fazer outra coisa, é um mérito dele. É individual, não tem nada a ver com a prisão. Não foi a prisão que provocou aquilo, porque o que a prisão faz é o contrário. Enfim, então, nos presídios, assim como na APAC, até já falando sobre, depois, certamente, a Ludmilla pode muito falar melhor do que eu, assim como na APAC, assim como nos modelos privados, é uma população seleta que está ali. Então, ali não é um modelo para você aferir o impacto da instituição sobre a trajetória criminal do preso. É a mesma coisa, se fosse em São Paulo, duvido que iam querer lá o Marcola numa prisão privatizada. Entendeu? Você vai ressocializar, vai ganhar um salário mínimo aqui, você vai sair. Não vai querer, não vai querer. Ninguém vai querer o Fernandinho Beramar numa prisão privatizada. então vai querer o preso que geralmente tem uma carreira criminal menor, um primário, uma condenação menor. Cara, você pode, então é uma alternativa para essa população. Aí, a gente pode pensar. Então, para uma determinada população que tem um grau de envolvimento com o crime ainda pequeno, então manda para essas... Aí, assim, mas não pode ser pensada como uma solução para o sistema prisional. Ela é uma alternativa nesses casos específicos. Ela não é universalizável, nem as APACs, eu penso, e nem, muito menos, as parcerias público-privadas, que ainda tem a questão política, eu acho que é, assim, arrasante, que é de ter que... As empresas que vão administrar essas prisões vão ter interesse em manter uma alta taxa de encarceramento, uma alta demanda pelo sistema prisional. Como acontece nos Estados Unidos, essas empresas acabam fazendo lobby para se aprovar apenas mais duras, leis mais duras. Por quê? Porque a elas interessa manter sempre cheio ali essa demanda sempre muito grande para não deixar faltar espaço, para não deixar de lucrar. Em relação à questão do Queiroga, sobre a questão da redução do número de negros, o mapa do encarceramento, que recentemente foi publicado, que foi uma parceria, acho que da Secretaria de Assuntos Legislativos, foi uma pesquisa que foi coordenada pela Jaqueline Signoreto, da UFSCar, ele mostra exatamente o contrário. Eu não lembro agora, eu sou péssima de números, mas a população carcerária, a população de negros, ela é maior. Só a gente olhar uma prisão, essa visão que você disse que teve, a gente, quando entra em uma prisão, a minha sensação é a mesma. Você olha, majoritariamente, a população carcerária é composta de negros. Mas os números no mapa do encarceramento corroboram essa percepção. A maioria ainda é de negros e ainda se considerar a proporção entre os estados da população negra, ela ainda é mais representativa no sistema prisional. Então, eu acho que a população negra no Brasil, negra e pobre, mas, sobretudo, negra, a população encarcerada é a mesma população morta pela polícia e morta pelos homicídios, em geral, também. É o mesmo segmento da população. O que faz com que o seja morto ou seja preso são circunstâncias, mas é o mesmo segmento, não é outro. Então, aquele segmento que está lá dentro seria até uma pesquisa interessante que até eu tinha já, enfim, uma pretensão de fazer era relacionar a taxa de execução sumária, homicídio, letalidade policial com os egressos do sistema prisional. É muito provável que a gente vai encontrar que a maioria das pessoas mortas em execução sumária, letalidade, homicídios, são pessoas que tiveram passagens pelo sistema prisional. Então, a população é a mesma. É a população matável da parcial da nossa sociedade, como já foi falado pelos deputados, que se mata e não se comove. Tem uma comoção, nesse caso, dos cinco meninos do Rio de Janeiro, aí temporária, mas a gente não tem dúvida. Daqui uma semana ninguém mais está falando nisso. E outros serão mortos, como isso vem acontecendo sempre. Em relação à questão do Edmar, sobre o desencarceramento, relacionado com a impunidade, eu inverteria a questão na pessoa que aponta, mas, quando fala em desencarceramento, está falando com impunidade. A gente não fala reiteradamente que o nosso país é o país da impunidade? E é. E nós temos as taxas altas de encarceramento. Então, nós continuamos sendo o país da impunidade. E aí, eu me pergunto, então, quem é que está encarcerado? Porque aí volta, quem é que está encarcerado? Então, são 9% de resolução de homicídios. Então, quem é que está encarcerado? Então, não é... O encarceramento, ele não tem nada... Ele não revela... O nosso padrão de encarceramento não revela nada sobre impunidade. Nós somos o país da impunidade a despeito de ter uma taxa de encarceramento que só cresce. Então, o tráfico, os traficantes, o tráfico é seguido do roubo, é o que mais... A proporção dos presos, a segunda proporção daqueles que estão presos é por tráfico. Quem é o traficante que está preso? Eu acho que essa é uma questão central. Se a gente pode falar o roubo, ah, está certo, roubo é um crime violento. Está certo, a gente pode discutir se a prisão é ou não necessária. Mas o tráfico, quem é o traficante que está preso? Aqui em Minas, eu sempre cito esse exemplo porque ele é desnecessário discutir mais a fundo porque ele fala por si só. O helicóptero com meia tonelada de cocaína, o que aconteceu? Quem está preso dali? Então, gente, isso acho que é a revelação. Quem é que está preso? Esse é mais que, o que, digamos, é o símbolo. Quem está preso por tráfico? Então, eu acho que quem está preso é a ponta, é o menino que vai morto ou vai preso, mas ali no dia seguinte já tem outro, já tem outro, já tem outro e a bola de neve continua, o ciclo continua, porque a raiz está muito além da favela, da população pobre, negra, a raiz disso está muito para além e não se toca ali. E, quando se toca, aquele caso foi uma coisa muito, muito, muito vergonhosa e clara, de um abafo ali, inexplicável. Enfim, e aí, quando eu falo pretender desencarceramento, eu não acho que é uma perspectiva assim, ó, eu acho que, assim, medidas têm que ter... é uma coisa de longo prazo, médio e longo prazo, uma série de insegurança, de caráter preventivo, mas tanto a série de modos muito simples, como a gente falou, como pensar a segurança pública, pensar a segurança pública, não como apenas de uma perspectiva de polícia e de prisão, como também de uma perspectiva preventiva, segurança pública é também prevenção, é ter escola e tempo integral, enfim, é ter escola com mais que qualidade, com atividades culturais, esportivas, etc. Então, é pensar em um bairro minimamente em condições habitáveis, de iluminação, de saneamento, isso tudo faz parte de segurança. Então, eu acho que, com essas medidas de caráter preventivo e outras medidas na outra ponta, tentando, de fato, acolher e estender uma rede de proteção ao egresso do sistema prisional, eu acho que são duas medidas fundamentais nesse processo. Agora, uma outra, eu acho que uma outra questão importante, eu não vou aprofundar aqui porque não vai dar tempo, mas é a questão que a gente precisa, de fato, pensar muito seriamente na questão da descriminalização das drogas. Não, a gente já, não é que a gente vai perder a batalha, o mundo, já perdeu. As pessoas vão continuar a demanda por drogas, ela não vai, ela é histórica, desde a humanidade, enfim, sempre utilizou formas de se entorpecer, seja as lícitas ou as ilícitas, e por algum motivo político, absolutamente arbitrário, algumas dessas substâncias foram criminalizadas. E aí nós vivemos essa tragédia que encarcera, que mata todos os dias, no caso do Brasil, mata policiais, mata pessoas, pobres, negros, porque também policiais morrem muito nessa guerra, que ela é de quem, afinal de contas? De quem é essa guerra? Então, eu acho que, quando a gente fala em desencarceramento, é uma questão, eu sei que a gente não está num cenário favorável nem um pouco para essa discussão, mas eu acho que, em algum momento, a gente vai ter que, de fato, ser menos hipócrita, e reconhecer que a questão de droga não é uma questão de polícia, é uma questão de uma política de regulação, a política de saúde, não de polícia. Gente, infelizmente, eu vou ter que sair para pegar minha mala e me dirigir para o aeroporto, não vou nem poder aguardar a resposta da Ludmilla. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Obrigado, doutora Camila. as duas deixaram material também, contato, material, depois a Lúcia, que está ali atrás, vai passar para vocês. Obrigado, boa viagem e almoça antes de ir. Eu acho que não dá tempo. Bom, eu vou começar falando um pouco a partir da fala da Camila, sobre a questão do tráfico de drogas. e vou começar então falando um pouco sobre a questão do tráfico de drogas e da impunidade. É claro que existe impunidade no nosso país. Agora, a gente está falando de uma impunidade que é extremamente seletiva. E se a justiça penal funciona mal, ela funciona um pouco melhor quando o acusado é pobre. Então, a gente está falando de uma justiça que está muito focada nos pobres, nos pobres que vendem droga, no varejo. A gente não está falando grande parte da droga que o Brasil consome, o Brasil não produz. Essa droga não chega aqui a partir do menino que mora na favela. Mas é esse menino que a gente mata, é esse menino que a gente encarceia. Então, eu acho que a primeira questão é que o discurso da impunidade é muito sedutor, mas a gente está falando de uma super punição da população pobre e de uma impunidade de classes médias e classes mais elevadas. Se a gente chega nas prisões, a gente só tem homens, negros e pobres. Não é possível que outras pessoas não cometam crimes. A gente tem um encarceramento massivo por tráfico de drogas e por roubo, mas apenas 12% das pessoas que estão encarceradas cometeram um crime violento contra a pessoa e morrem 60 mil pessoas por ano no país. Então, não é possível que a gente não consiga punir quem é responsável por esse tipo de morte. O que a gente faz? A gente deixa a morte violenta à sua própria sorte. Ou seja, deixa que depois alguém vai vingar essa morte, a justiça não precisa fazer nada. Então, é um sentimento de que se pune mal, ou seja, se pune seletivamente. E aí, eu acho que a grande questão, ao contrário da Camila, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o sistema penitenciário. Eu acho que existem propostas interessantes para o sistema penitenciário. Eu acho que é possível trabalhar com o que existe, é possível pensar em políticas de ressocialização, na minha visão. E, assim, claro, a gente não vai conseguir ressocializar ninguém num sistema que é superlotado e num sistema onde as alternativas que são colocadas são alternativas de vigilância. Câmeras, sistemas automáticos de tranca, mais agentes prisionais, agentes prisionais que querem ser polícia, e polícia faz o quê? Vigilância. Então, enfatizar mais tecnologias de vigilância não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver é algo que a Europa adotou há muito tempo atrás, que é a questão de prisões industriais, ou seja, indústrias se instalando dentro da prisão. E aí, ou outro tipo de atividade. Ou seja, eu preciso preparar esse indivíduo para o trabalho. Se eu penso antes, é claro, isso para mim é indispensável você pensar na prevenção, muito mais do que no encarceramento, ou seja, encarcerar menos. Talvez, se a gente começar a pensar mais na prevenção e no trabalho dentro das prisões, a gente consiga resolver, ainda que a passos bastante lentos, mas começar a enfrentar esse problema. Agora, não é parceria público-privada. Parceria público-privada é transferir dinheiro para o setor privado. Por quê? Em todo lugar do mundo, a parceria público-privada funciona a partir do sistema de diárias. É uma hospedagem. A gente não paga diária para ficar hospedado no hotel, o Estado paga diária para cada um dos presos que ali estão encarcerados. Então, se a gente quer construir um sistema penal que é baseado na lógica hoteleira, a gente está indo muito bem. Os Estados Unidos, que durante anos foram os grandes expositores dessa política, estão agora desprivatizando o sistema. E desprivatizando por quê? Em razão de inúmeros processos relacionados a abandono do Estado em relação a sua população carcerária. Então, acho que é pensar em outras alternativas. A lei de execuções penais brasileira, ela foi premiada, quando da sua edição, pelas Nações Unidas. Por quê? Ela prevê todo um sistema de incentivo à instalação de indústrias e outras atividades produtivas dentro da prisão. Os empresários têm incentivos do ponto de vista de redução dos encargos sociais. Para o preso seria muito interessante. E por que é que as indústrias ou as empresas não se instalam dentro das prisões? Indústrias de embalagem, por exemplo. Pelo estigma. Ninguém quer comprar um produto que foi feito pela população prisional. para a gente, na nossa mentalidade brasileira, população prisional é escória. Não tem por que a gente se preocupar com ela. São pessoas que, infelizmente, na opinião de metade da população brasileira, a polícia não matou. Então, a gente tem que segregar, a gente tem que construir a unidade prisional cada vez mais distante. Não tem problema nenhum a gente ter 32 presos por agente prisional, porque, afinal de contas, eu só tenho que vigiar essa população, não preciso traduzir isso em nenhum tipo de trabalho sócio-educativo. E aí, quando essa pessoa sai da prisão, o que a gente faz? A gente prende ela de novo, porque, afinal de contas, ela traz na testa quase o seu rótulo de bandido. Então, eu vejo com muita cautela a história das audiências de custódia e vejo ainda com mais cautela a questão do monitoramento eletrônico. As audiências de custódia em outros países da América Latina, elas contribuíram para duplicar e, às vezes, quadruplicar a população prisionada. Por quê? O indivíduo, ele passa pela audiência de custódia, ele é registrado, ele deixa de ser considerado um indivíduo sem qualquer tipo de processo aberto contra ele e, quando ele volta, ele já é encarcerado, porque ele já tem dois processos. Então, na realidade, eu estou registrando cada vez mais gente, eu estou punindo mais. e monitoramento eletrônico é punição, é restrição da liberdade, sim. A gente achar que é legal, vamos colocar monitoramento eletrônico em todo mundo? Não, a gente está limitando a liberdade individual dessas pessoas. Então, dizer o seguinte, todo mundo que saiu do sistema prisional vai ficar um tempo com monitoramento eletrônico. Nós estamos reconhecendo a nossa ineficiência, a nossa incapacidade de ressocializar. mas, de novo, suprimindo direitos e garantias constitucionais. Eu sou livre para sair daqui e onde eu quiser. Por que é que o indivíduo que passou pelo sistema prisional não pode ser livre para sair e onde quiser? Por que ele tem que ser monitorado eletronicamente? Por que um indivíduo que foi apresentado ao juiz na audiência de custódia e sobre ele não paira nenhum juízo de suspeição, eu tenho que colocar monitoramento eletrônico? Aqui em Belo Horizonte, nós estamos acompanhando as audiências de custódia, metade da população, metade dos que são apresentados às audiências de custódia são liberados com monitoramento eletrônico. Os outros continuam presos. Então, será que a gente está reduzindo a nossa população prisional? Ou será que a gente está suprimindo cada vez mais direitos e garantias da população pobre sob o discurso de que eu preciso de maior segurança? Então, eu acho que pensar estratégias eficientes para o sistema prisional é reconhecer que esse sistema que está aqui não é eficiente porque a gente só põe gente dentro de um mesmo espaço. Não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma política pública, não se pensa em nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ressocialização. E aí, só uma questão que eu queria destacar, além de todas essas outras, que é a questão das APACs. as APACs elas são vistas como uma grande expectativa, como uma grande resposta para o sistema prisional, mas não existem trabalhos sérios mostrando que, de fato, a reincidência entre os que passam pela APAC ela é menor do que no sistema prisional. Não existem. Então, a gente acredita que seja menor porque tem todo o processo da conversão religiosa, nós estamos uma sociedade que valoriza muita religião, então a gente acredita que o sujeito que é religioso é um sujeito que não comete crimes. Então, é isso que a gente acredita, uma expectativa de que, de fato, funciona pela conversão religiosa. Agora, eu faço um convite, acho que pode ser, e eu acho que essa expectativa pode estar correta, mas a gente não pode assumi-la como verdadeira. então, eu acho que é muito importante a gente entender melhor a experiência da APAC. Acho que pode ser uma grande saída, mas a gente precisa mostrar que ela, de fato, ressocializa. Porque o que a gente tem visto é que, muitas vezes, e estou falando aí do caso do Rio de Janeiro, um trabalho que foi publicado agora, um livro que foi lançado esse mês que se chamou Ação de Traficante. O que é? Indivíduos que se convertem, mas continuam traficantes e, com isso, conseguem outras entradas. E, talvez, isso esteja acontecendo dentro das APACs. Ou seja, eu tenho um processo de conversão religiosa, eu vou para uma prisão que tem menos violência, mas, quando eu saio de lá, beleza, agora eu não preciso mais. Exatamente, agora eu posso pecar de novo. Então, eu só queria convidar para reflexão. ou seja, eu acho que qualquer alternativa, tirando a privatização, ela é muito bem-vinda e acho que ela pode aportar questões muito interessantes, mas sempre a partir de reflexão, ou seja, prestar atenção se a gente não está punindo mais, restringindo mais liberdades sobre o discurso de que precisamos de mais segurança. Obrigada. 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 Obrigada.